Olá, estou aqui com o ator Leandro Rassum e com a atriz Manuela Kifori, que fazem Não Se Aceitam Devoluções. O filme chega aos cinemas dia 31 de maio. Bom, ele é baseado numa versão mexicana que fez muito sucesso, é a melhor bilheteria da história do México. E eu queria saber, quais são as diferenças da versão brasileira para a mexicana? Bom, não desmerecendo a mexicana, mas acho que a gente quando resolve fazer... Por que a gente faz uma outra versão de um filme, né? Muitas vezes é para adaptar e para que você se aproxime do público. Quando você pega a versão francesa, que esse filme tem uma versão francesa também, o ritmo de um filme europeu é muito diferente do ritmo de um filme nacional. A comédia mexicana é muito querida pelo público brasileiro. Você veja que tem o Chaves, que é um dos maiores sucessos de comédia. E aqui no Brasil também sempre foi. Mas, quando você fala de emoção, eu acho que o filme mexicano tem um melodrama que talvez para o público brasileiro distanciasse um pouquinho. Até alguns símbolos, algumas simbologias que são usadas no filme. Quando a gente faz uma adaptação brasileira, eu acho que a gente consegue, nessa nossa adaptação do Não Se Aceitam, aproximar, emocionar mais, fazer com que a plateia se cutuque falando nossa, tem uma história parecida, nossa, se lembra com fulano? E é o que eu sempre gostei de trabalhar nos meus filmes. É a identificação, não só no humor, mas também na atuação, na dramaticidade, buscar essa cumplicidade com o público. E eu acho que a gente fez um trabalho muito bacana. Eu acho que a Manu é uma grata surpresa que agora já é uma realidade. E que com certeza vocês vão ver muito ela ainda no cinema, na televisão, nos palcos, porque é uma menina que já vem com sangue no olho trabalhar. Desde o primeiro dia de filmagem, a gente já notava isso, uma entrega, uma dedicação muito grande, porque filmagem, dia de filmagem, não é um dia fácil. O que a gente vê na tela é, às vezes, cinco minutos de um dia inteiro de trabalho. Sim. Então, é muito complicado. E ela teve uma relação muito boa com isso, já mostrou que veio pra ficar. Manu, me conta, como foi trabalhar com o Leandro Rasson no set? Tem alguma história engraçada que você queira contar pra gente? Aliás, tem várias histórias engraçadas. Mas faz bullying comigo. Ah, porque você não faz comigo, não. Sempre foi um prazer trabalhar com ele, porque, afinal, ele foi super legal comigo sempre, com todo mundo também. E uma história engraçada que eu lembro foi de um dia que a gente estava gravando no Hopi Hari e que tinha uma cena que a gente estava saindo da montanha-russa e passava por um lugar que era tipo um jardinzinho, assim. E ele não desligou o celular. No meio da cena começou a tocar. Aí cortou. Aí a gente fez de novo, começou a tocar de novo. Aí a gente fez de novo. E o celular tocou de novo. E eu ficava... Pô, já tem não sei quantos anos de carreira e não aprendeu a desligar o celular? Ainda tomava bronca. E o teste inteiro ria. É. Foi muito engraçado esse dia. Eu sou sempre o cara que faz bullying, nesse dia eu sofri bullying. Mas isso, eu vou te falar, já é um hábito da minha vida, né? Porque minha filha, até hoje, é a que mais faz bullying comigo. Ultimamente eu cortei o cabelo. Eu estava com o cabelo bem grande. E aí eu cortei o cabelo assim, e no dia que eu saí do salão ele botou a franja pra frente. Aí eu tirei uma foto, botei no Instagram. A primeira ligação foi da minha filha falando assim. Qual é Debbie? Cadê o Lloyd? Primeira... Pô, filha, que estava orgulhoso do meu cabelo, você já me chamou de Debbie Lloyd. Aí é brincadeira, né, filha? E esse é o seu primeiro grande filme, desde que você emagreceu horrores. Como que é a sensação de se ver agora na tela muito mais magra? Como você acha que o público vai reagir? Eu encaro com naturalidade. Eu sei que existe ainda os viúvos da barriga, né? Mas é compreensível, eu super entendo e super respeito. Mas peço que vocês assistam o filme. Porque a gente vem num formato diferente. A gente vem numa comédia que tem o Leandro Rassum que vocês esperam com a graça, com o humor, com as risadas, com o exagerado que sempre fui e gosto de ser. Mas também contando uma história muito importante pra família. Muito importante pro momento que o mundo está vivendo hoje. Uma história que fala de amor. Pai, filha, de mãe, filha, de família. Então, assim, vem assistir, vem se divertir que você vai rir e você vai se emocionar. Eu sempre gosto de fazer os meus filmes, uns filmes que não traem ao público. O público vai esperando um filme do Leandro Rassum, você vai ter um filme do Leandro Rassum. Só que nesse filme, além do filme do Leandro Rassum, você tem um bônus track. Que é uma história linda da Manuela, junto com esse pai que é o Juca. Tudo bem, Sr. Junkie. Não, Junkie não, Juca. Eu desculpe, eu não falo muito bem brasileiro, ok? Eita, tá ruim pra nós, hein? Vou lá no negócio. E o senhor já vou pedir uma missa, que não dura. Bom, eu e a Manuela estamos aqui pra convidar todos vocês do Cinepop pra assistir o nosso novo filme, né amor? Que é o Não Se Aceitam da Evolução, inicial a partir do dia 31 de maio nos cinemas. Uma comédia que vai te fazer morrer de rir e também te emocionar. Eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui. Ah, minha filha. Número dois, por favor. Emma. Sou eu, Brenda. Ok. A menina não pode ter medo da mãe. A Emma tem que conhecer a mãe. É, número três. Your name? George. Próximo. Leandro Rassum, em Não Se Aceitam Devoluções.